Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Quem viu meu último vídeo tirando minha barba No caso, o resultado é esse aqui E eu tô estranhando demais, gente Eu fiquei tipo assim Eu falei 2009 no vídeo, mas na verdade foi antes Foi tipo 2007, 2008 Foi 2008, na verdade Eu deixei minha barba crescer e nunca mais o tirei direito Essa é a primeira vez em muito tempo que eu tiro Completo e é isso aí Então, gente, tô com a mala pronta Mais uma vez, vou viajar, tô indo pro Rio Passou uma semana, passeio Tantam comigo Tantam comigo Tantam com a mala pronta Tantam comigo Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played Now I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want this beat Sente essas vistas da piscina A piscina tá ali, ó Olha essas vistas, que coisa Chorando Valeu Ok, gente, já é o próximo dia Primeiro dia de Rio Ontem a gente saiu pra dar uma fociada Mas tava muito morto Porque eu ando muito cedo Nosso voo atrasou Foi um espetáculo, uma coisa Mas agora é o nosso primeiro dia de Rio Oficialmente Nós estamos pegando o metrô aqui agora Então vamos dar uma fociada No caso aqui na viagem tá o Dani E o Gui E é isso, vamos nocear E aí E aí E aí E aí Now it sounds like a symphony I don't care if it makes the time you're gone I don't care if it makes the time you're gone I don't care if it makes the time you're gone I don't care if it makes the time you're gone I don't care if it makes the time you're gone Hey guys, finally the sun here But unfortunately we will have to enjoy the trip For a familiar event So now that the sun is gone We are going to leave We got half of the sun But it's life Hey guys, I'm back to my room That's a mess That's a mess I'll be right back to you I'll be right back to you I'll be right back to you And now we have a session of kits DIYs That I'm going to show you So if you have any kits that you want Passa and get that Then get that Then get that The size of my hair That's I'm going to show you I'm going to show you I'm going to show you vídeo daqui a pouco, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então eu vou me arrumar, tirar essa barba, vou nos Correios, tenho duas reuniões e vou gravar o vídeo mais tarde, pra isso que eu vou tirar essa barba, pra te achar um ver. E tudo? O que que vai acontecer aqui hoje? Gravação barfônica. Eu tô montando, tá montando. Um beckzinho pra ir comprar um pau. Yes! Eu tô segurando o negócio pra sempre, se eu te dar o cartão por aí. Gente, agora, irá voltar, Daniel, mano, vai virar a parte divertida, né, um pouco mais com isso aqui. Começa a sobrancelha. Sobrancelha? Nossa. Ah, sai tudo. É, sai tudo. Gente, olha, minha cor de pele. E por baixo disso, é outra pessoa no caso. Que dó, né? Não. Nada de trama. Tinha que ter feito um dia que a gente saísse do coração. Por que você fala que você não queria dar um pulosão? Ah, um dia sim, por que não. A boca eu vou deixar. Você? Minha boca no caso tá aqui, ele aumentou horrores. Mas eu acho que foi essa boca que deu todo o efeito, porque se não tivesse, tinha que fazer uma. O que que você acha? Achei dó, né? Fora de casa. Nossa, aqui não, né? Bom dia. Minha barba cresceu rápido, né, cara? Já tem duas semanas que eu gravei o vídeo com os meninos, já tá no ar. Quem não viu ainda, passa aí pra vocês virem de drag, que foi assim. Eu choquei quando eu me vi, fiquei tão feminina. Príncipe. E não é, gente, sem raiz de vídeo aqui, que hoje é mais um dia, hoje tem mais um bom trabalho, no próximo vlog vocês verão. E é... É isso aí. Então um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.